Música Conversa com o meu povo Judas e a ovelha desgarrada Caríssimo irmão, caríssima irmã Vivemos tempos muito desafiadores Com as suas dificuldades, com seus problemas Um período de grandes interrogações a respeito da situação do nosso país Coisas que são descobertas e aparecidas a cada momento O que gera uma insegurança grande no povo Ao mesmo tempo, a vida da fé nesse tempo do advento Vem a ser aprofundada pouco a pouco A quem vem Jesus? Jesus vem a todos Ele quer alcançar a todos Eu encontrei nesses dias o texto de uma reflexão feita pelo Papa Francisco No dia 6 de dezembro E guardei de propósito para refletir com vocês Neste início de semana O anúncio de que o Senhor vem com o seu poder Diz o Papa Devemos entender o poder de Deus Como as suas carícias A sua ternura Uma ternura que como bom pastor com as ovelhas É dirigida a cada um de nós Deus nunca se esquece de nós Nem sequer se nos perdêssemos tragicamente Como aconteceu com Judas O qual perdido na sua escuridão interior Se tornou de qualquer forma O protótipo da ovelha desgarrada Papa Francisco Ao aproximar-se o Natal Peçamos a graça de receber esse anúncio jubiloso Com exultação sincera e nos alegrarmos Mas também Peçamos, diz o Papa E como precisamos disso Precisamos deixar que o Senhor nos console O Senhor nos consola porque Ele vem E quando Ele vem Nossa alma fica cheia com esses sentimentos de consolação Ele vem como um juiz, sim Mas um juiz que acaricia Um juiz que está cheio de ternura E faz tudo para nos salvar Deus julga com amor Tanto, tanto, tanto Que enviou o seu filho E João esclarece Não para julgar, mas para salvar Não para condenar, mas para salvar Portanto, o juízo de Deus Sempre encaminha esta esperança De salvação E como precisamos ouvir essas palavras? O Evangelho de São Mateus No capítulo 18, versículos 12 a 14 Fala do pastor com a ovelha em suas costas Em seus ombros O juiz que acaricia e vem para salvar Tem uma atitude de pastor O texto do Evangelho era esse Que vos parece um homem possui 100 ovelhas? Uma delas se perde? Não deixa as 99 na montanha para buscar aquela que se perdeu? Assim também o Senhor quando vier Não dirá, mas faça as contas e perco uma 99 É razoável? Não Uma é a única De fato, o pastor não possui simplesmente 99 ovelhas Mas possui uma, uma, uma Aquela que se perdeu Cada uma é diversa Deus não possui 99 Mas possui a você, a mim, a outra pessoa, a outra, a outra Palavras consoladoras O pastor, diz Papa Francisco Conhecia bem a ovelha que se desgarrou Essa que perdeu-se e sabia bem o caminho Perdeu-se porque tinha o coração perdido O coração estava doente Estava cega por algo interior E confusa por causa deste problema que vinha de dentro Fugiu na escuridão para se desabafar E até hoje acontece isso Mas o que ela fez não foi uma travessura Ela escapou Uma fuga precisamente para se afastar do Senhor Para saciar aquela escuridão interior Que a levava a ter uma vida dupla A estar no rebanho e fugir na escuridão Na escuridão O Senhor sabe de tudo isso E mesmo assim Ele vai buscá-la E aqui eu tomo de novo a palavra do Papa Francisco Para mim A figura que me faz compreender mais a atitude do Senhor Com a ovelha desgarrada É o seu comportamento com Judas A ovelha desgarrada mais perfeita do Evangelho é Judas Com efeito Ele é um homem que sempre teve uma amargura no coração Algo para criticar os outros Sempre esteve à parte Um homem que não conhecia a doçura da gratuidade de viver com todos os outros E dado que esta ovelha não estava satisfeita Então fugia Judas fugia porque era ladrão Outros E até hoje pode acontecer assim São homens e mulheres da luxúria Igualmente Fogem porque tem a escuridão no coração Que os afasta do rebanho Estamos diante de um Terrível fenômeno Também existente hoje A vida dupla Comum a tantos cristãos E também Se não tivermos cuidado a sacerdotes e bispos De fato Judas era um dos primeiros bispos E o exame de consciência vem para cá também Por isso Também Judas é uma ovelha desgarrada Pobrezinho Este pobre irmão Judas Irmão Judas O que aconteceu no teu coração? Saibamos colocar aqui o nosso nome Para perguntar o que acontece em nosso coração Trata-se de uma realidade A qual também os cristãos de hoje não estão alheios Nós também precisamos Compreender as ovelhas desgarradas Nós temos sempre Nós temos sempre alguma coisa Pequena Ou não tão pequena De ovelhas desgarradas Por conseguinte Devemos entender Que não é um erro Que faz a ovelha desgarrada É uma doença A doença do coração Da qual o diabo se aproveita Quando Judas foi ao templo Fazia a vida dupla Quando deu o beijo ao Senhor no orto E depois as moedas que recebeu dos sacerdotes Estava na escuridão Tinha o coração dividido Dissociado Judas Podemos dizer Que ele é o ícone da ovelha desgarrada Jesus o pastor vai procurá-lo Faz o que deves fazer amigo E beija-o Mas Judas não entende Quando Jesus lhe dá Um pouco daquele Do seu próprio alimento Era um gesto de intimidade E no final Ao dar-se conta De que a sua dupla vida Provocou O mal na comunidade E que ele ficou Na escuridão interior Que o levava a fugir sempre Procurando luzes Que não eram a luz do Senhor Mas luzes artificiais Como a dos enfeites de Natal Quando compreende tudo isso No final se desespera É o que acontece Se as ovelhas desgarradas Não aceitaram As carícias do Senhor O Senhor é bom Inclusive com essas ovelhas Nunca deixa de procurá-las Uma palavra que diz Que Judas se enforcou Arrependido A gente não sabe O destino de Judas Creio que o Senhor Poderá pegar aquela palavra E levá-la consigo Não sei Pode ser Mas aquela palavra Deixa uma questão Em nosso coração Mas o que significa Aquela palavra Que até o fim O amor de Deus Agirá naquela alma Até no momento Do desespero E é precisamente este O comportamento Do bom pastor Com as ovelhas desgarradas O anúncio jubiloso Que traz o Natal É a palavra outra vez Do Papa Faz com que nós Nos deixemos consolar E tenhamos este Ponto importante Que ele disse A exultação Sincera A consolação Alegrar-nos do Senhor Como aprendemos Na liturgia do domingo O Senhor vem com o seu poder Qual o seu poder? As carícias do Senhor E como o bom pastor Que encontrou Aquela ovelha desgarrada Não a insultou Deve ter perguntado Está-se ferida? Do mesmo modo No outro das oliveiras O Senhor disse Ajuda essa ovelha desgarrada Amigo Assim o chamou Sempre com carícias Conclui o Papa Quem não conhece As carícias do Senhor Não conhece A doutrina cristã Quem não se deixa Acariciar pelo Senhor Está perdido E é precisamente Este o anúncio jubiloso Desses dias de Advento É a exultação Sincera Que queremos hoje Essa é a alegria A consolação Que procuramos Que o Senhor Venha com o seu poder Que são as carícias Para nos encontrar Nos salvar Como a ovelha desgarrada E para nos levar Ao rebanho Da sua igreja Permaneça conosco Querido irmão Querida irmã Daqui a pouco estamos de novo Conversa com o meu povo Caríssimo irmão Caríssima irmã Tudo agora Aponta para o Natal Eu encontrei Um texto muito bonito Escrido por Higino Jordani Um homem cheio De sabedoria E ele falava Do Natal Para os antigos Cristo significava Rei Mas Cristo foi Rei fora do esquema Vigente Pois nasceu Numa estrebaria De uma filha De camponeses Entre animais E pastores Onde os outros Soberanos Imperavam do alto Descendo de tronos E câmaras Reais Para dominar Ele veio De baixo Do último Estrato Para servir De baixo De todos Para ser O servo universal E nesse serviço Fez com que a sua realeza Tivesse consistência Tudo é simples E encantador Como num idilho Neste nascimento De um menino No coração da noite Tempestuosa No coração Da noite Dos tempos E tudo é ao mesmo tempo Trágico E revolucionário Uma vez que Este nascimento Preludia Um patíbulo Na cruz Este filho de rei Este filho de Deus Surge entre as criaturas Humildes Num refúgio improvisado Como um refugiado Rejeitado Pelas pessoas Endinheiradas E ignorado Pelas miseráveis E do nada Move a revolução Quando apareceu O Salvador Uma grande luz Iluminou a noite Permanece a noite Mas permanece Também a luz E no cristianismo É sempre Natal E Natal Traz entre as lágrimas A alegria Até mesmo hoje Tendo descido Deus entre nós Nós subimos a Deus Ele se humaniza E nós nos divinizamos O ponto de encontro É o coração De Jesus Jesus nasceu Numa estrebaria Para nos demonstrar Que pode nascer Também no nosso coração Que é um local Às vezes Não menos sórdido E quando nasce No nosso coração Como sobre a gruta Se elevam Cantando os anjos Resplandece Na noite A lua E chove Na terra Chove a paz E assim De certo modo O verbo A razão Se encarna Entre nós hoje E pode Transformar Uma estrebaria Num vestíbulo De um patíbulo Um sofrimento Salvador Comecei esta parte Do nosso programa Com estas palavras Poéticas Que encontrei Porque as perguntas Quase todas Dizem respeito Ao Natal Daniele Cardoso De Belém Existe uma data Histórica Para o nascimento De Cristo Alguns falam Que o nascimento Aconteceu No início Do ano Daniele É bom recordar Que estas datas Não tem importância Para a determinação Da comemoração Litúrgica Não tem um documento Que possa dizer Jesus nasceu No dia 25 de dezembro Porque a comemoração Não foi baseada Em calendários Mas foi Para ocupar Um espaço Na sensibilidade Das pessoas Mostrando Que o verdadeiro Sol Que vence As trevas É Jesus Cristo É comemorar A presença Dele E não fazer Festa de aniversário Como nós Costumamos fazer No dia 25 de dezembro Então conta-se O período anterior De nove meses Aí nós celebramos A anunciação Do Senhor No dia 25 de março As escolhas Das datas Dependem De outras Circunstâncias Portanto Portanto Não podemos Nos fixar Nessas datas Como se tivesse Um documento Para mostrar O dia em que Jesus nasceu Provavelmente Não deve ter sido Em dezembro E lhe digo Por quê? Porque os pastores Estavam por fora Cuidando dos seus Rebanhos Certamente No mês de dezembro No ambiente Ali na Terra Santa Não dava Para deixar O rebanho Fora Das Estrebarias Durante a noite Por causa Do frio Então é bom A gente saber Que provavelmente Não foi nessa data Mas o que importa É celebrar O mistério Do nascimento De Jesus Não tanto Se foi o dia 25, 23 Ou foi outro mês Elza Gomes A cena do Presépio É verdadeira? Todas essas Cenas São aproximativas Elza O Evangelho Nos conta Alguns detalhes Tudo indica Que quem Descreveu Essas coisas Bem São Lucas Deve ter tido Muita conversa Com Nossa Senhora Porque ele Descreve coisas Que só alguém Que viveu Diretamente Poderia ter contado Que os magos Chegaram Agora mesmo Vamos falar dos magos Que os pastores Vieram O canto Dos anjos Certamente Nossa Senhora Deve ter Aberto Seu coração Para contar Essas coisas A São Lucas Porque ele Anotou Muitos detalhes Interessantes Agora Quando você Faz um Presépio Eu De origem Eu sou mineiro E há Nas cidades Antigas De Minas Costumes De fazer Presépios Imensos Perto da minha Casa Tinha uma Família Que tinha Um Presépio Que ocupava Um cômodo Inteiro E cada Coisa Interessante Que acontecia Durante o ano Eles punham Mais um Negócio No Presépio Então no Presépio Tinha estrada Tinha carro Tinha linha De trem Tinha Um mundo De coisas Até um aviãozinho Pendurado Para que? Para mostrar que Jesus nasceu Para todos E a sua Graça De presença Influencia Todas as Realidades É uma Forma Poética Em Belo Horizonte Quem quiser Visitar Tem o Presépio Do Pipiripal É imenso É uma Verdadeira Cidade E cada Ano Eles vão Acrescentando Mais coisas Ficam Mais bonitos Qual é a cena Essencial Para nós Num Presépio E eu Desejaria Que todas As casas Dos cristãos Católicos Tivessem Presépio Cena Principal É o que? A imagem De Nossa Senhora A imagem De São José E o menino Os enfeites As pessoas Fazem como gostem Como acharem Importante Mas seria É muito importante Porque é Muito Catequético Você ter Os presépios Em nossas Casas É uma Bela Formação Que nós Podemos ter Em nossas Famílias Através Do presépio Cláudia Murim Pergunta Como entender A figura Dos reis Magos Diante Do nascimento De Jesus Bom O evangelho De São Mateus Conta a visita Dos magos Esses homens Vindos do oriente E depois aí A gente atribui Os nomes E que eles representam As diversas raças Como disse Na pergunta anterior Os enfeites A gente vai colocando Como quiser O ouro A riqueza O incenso Porque ele é Deus A mirra Porque ele ia passar Pelo mistério Do sofrimento Então A figura Dos magos Que vieram De longe Os reis Magos Aqueles sábios Do oriente Expressa Que Jesus Veio Para salvar A todos E que seu nome Deve ser Levado Até os Confins Da terra E quando Celebramos A epifania Logo no início Do ano Nós celebramos Epifania Quer dizer Manifestação Através Da presença Daqueles sábios Chegados Do oriente Nós celebramos Que ele se manifestou E aliás A igreja A junta Três manifestações A visita Dos magos As bodas De Caná E o batismo De Jesus No Rio Jordão E aquele tempo É chamado assim O tempo Das teofanias Quer dizer Das manifestações De Deus Carla Alencar O senhor pode Falar sobre o consumo Que envolve As festas De Natal Eu tenho Dois ângulos De visão O primeiro É muito positivo Porque esse costume Nasceu justamente Pelo fato De que aqueles Sábios Chegados do oriente Levaram presentes A Jesus Então Na igreja Apareceu esse costume De presentear Jesus Nos irmãos E nas irmãs Nas pessoas Dando presente Dentro da família Dando ajuda Para os pobres Então tem um sentido Muito bonito Até a figura Do chamado Papai Noel A origem Qual é? A origem É São Nicolau Um bispo Que ajudou Muito os pobres Então Especialmente As crianças E daí Essa figura Foi popularizada Por isso O tipo de figura De Papai Noel Uma figura Originalmente cristã E depois A gente sabe Que o comércio Muitas vezes Explorou Inadequadamente E indevidamente Esta figura Aí vem o outro lado Segundo a pergunta Que me foi feita Pela Carla Alencar O consumo Quando a gente Escuta os noticiários Fala assim Os comerciantes Esperam Que o Natal Desse ano Seja melhor Do que o anterior Ou estão preocupados Porque o Natal Vai ser mais fraco Melhor Ou mais fraco Mexe com isso aqui Enquanto Para nós O Natal Será melhor Quando Jesus For mais acolhido Então O lado Da exploração Do consumo E vamos dizer A verdade Esses dias Eu passei De carro Pelo comércio Parecia um formigueiro Gente sem dinheiro Comprando coisa Que não consegue pagar E vamos dizer A verdade Tantas vezes Comprando Bugigangas Gastando Dinheiro Absurdamente Eu penso Que nós Podemos ser Um pouco Mais modestos Nessas coisas Que os comerciantes Não venham Bater em mim Mas eu tenho Que ser Sincero Com vocês Que me preocupa As vezes A gente quer Dar presentes Além Daquilo que Nós temos Condições E gastamos Absurdos Isso não faz Bem para ninguém Nem para as famílias Nem mesmo Para as crianças Que ficam Habituadas A receber Uma série De coisas Nesses tempos De Natal Lucideia Carvalho O senhor Em seu programa Falou do ano Mariano Como será feito E Márcia Valente Também de Belém A igreja tem Alguma recomendação Para o ano Mariano Temos uma Programação Dou alguns Exemplos Nós teremos Um simpósio Mariológico No mês de setembro Um estudo Profundo A respeito De Nossa Senhora Nós pedimos Que em todas As missas Durante o ano Mariano Sempre houvesse Um canto Dedicado a Nossa Senhora No final da missa Nós teremos A visita Da imagem De Nossa Senhora Aparecida Dentro dos Trezentos anos Da aparição Desta imagem Ali no Rio Paraíba E cada Diocese E o arquidiocese Recebeu Uma imagem De Nossa Senhora Aparecida Eu vou Buscá-la Em Aparecida Antes Desta semana Que vai ser A partir do dia Dezoito de março Passaremos Cada dia Numa região Pastoral Nas sete Regiões pastorais E depois A partir dali A imagem Será custodiada Na paróquia Nossa Senhora Da Conceição Aparecida Na pedreira E a visita Da imagem Acontecerá Durante o ano Em todas as paróquias Que assim Desejarem Pedimos Que as paróquias Façam Uma semana Mariana Durante o ano E aí Se multiplicam As iniciativas O Círio De Nazaré Escolhemos O tema Maria Estrela Da Evangelização Vamos Celebrá-lo Dentro desse Clima Do ano Mariano E depois A criatividade Das diversas Paróquias Que poderão Programar Muitas atividades Relativas Ao ano Mariano Desça sobre todos A bênção de Deus Todo-Poderoso Pai Filho E Espírito Santo E permaneça Para sempre Amém